Já tô sentindo a quenturinha da fogueira Foi a saudade que aqueceu meu coração Andam dizendo que este ano não tem jeito Mesmo que aperte o peito não vai ter mais São João Então me explique por que eu ouço da janela Um barulhinho que mexe com minha emoção É asabumba misturada com a sanfuna Pisando pro meu povo que não se aveste não Mas nordestino tem sangue quente nas veias E um brilho forte que não apaga fácil não E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão Cadê a linha da fogueira se afiliza? Cadê o milho pra assar? Cadê aquele teu vestidinho de chita? Quando eu me lembro disso tudo E dá vontade de chorar Mas eu não vou chorar Não vou, por quê? E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado de chinelo no salão E logo, logo minha gente isso passa E não vai sobrar solado De chinelo no salão E logo, logo minha gente isso passa Obrigado.